Affirmativa O que é? ...Naruto? Não tem aquele homem, né? Ele se tornou e se derrubou. É o Sr. Geki Maio. Eu me ajudarei. Eu me ajudarei? O que é isso? Eu acho que eu acho que não sei. Agora, eu acho que você pode mudar tudo. Eu acho que eu acho que não seria. O que é que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Mas, em seguida, não tem que mudar. Você tem que me derrubar. Eu sou a Riku. Piranha, você não pode derrubar você. Não é isso, não é isso? Não é isso? Você, ainda não... Sosuke... Você... O que é isso? Por que... De repente... Eu... O que é isso? Eu... Eu... Você não está morto. O que é isso? Aqui é o seu mundo de verdade. Agora, você está no mundo em um lugar. Você deve estar com essa mulher. Então... Você... Você está em uma chakras, E você está no mundo, E... Você está em uma chakras. Você está em uma chakras, E vocês estão me sentindo um filho de inimigo... Você está em uma chakras, E você está em uma chakras, E você está em uma chakras... Como dizemos? É? O que eu fiz? Ah... 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 Se você é um homem, tem muita coisa que eu quero ouvir. A pergunta é depois. Primeiro, eu vou falar para você. Não... Você não precisa ouvir. Isso é o que você quer dizer. Isso é o que você quer dizer. O que você quer dizer? Que você quer dizer? Não... Ah... Ah... As coisas que você quer dizer. Primeiro, eu vou falar de um homem... Eu... 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 Eu vim para o lugar de vocês. Eu vim para o fogo de verdes. Vocês também vim para o fogo de essa guerra. É a chakras. Kaguya ganhou o fogo de força e ganhou o fogo de verdes. Mas o fogo de força muito forte é o ator. E aí A CIDADE NO BRASIL O irmão, Indora, o irmão, Ashura, ele me ensinou, ele me ensinou. Os dois também são os meus filhos, mas há uma grande diferença. O meu filho, 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 o meu filho. O irmão, Indora, era o verdadeiro. O meu filho, o meu filho, era um 있�ente, o meu filho e o meu filho. O meu filho, o meu filho, o meu filho, teria um быть usado. O meu filho, o meu filho, o meu filho, ele tivesse um welcome. Agora, o meu filho, Ashura, ele conseguia-lo, nicarém de um único. O teu filho dele era, enfim, quem não conseguia-lo. É isso aí que, o seu filho, ele tornou um ter 노력. Ele decidiu ter um trabalho. Obrigado por assistir. Mas... Indora não tinha que ver isso. E... O que foi que... A luta que se tornou a luta muito mais longe. O que foi que a luta foi que a luta de Indora e Asura não foi terminada. Se derrubar, a chacra não se derrubou. O que é isso? É isso aí. A chakra do Indra está em torno de Sasuke. A chakra dos irmãos e os irmãos, os irmãos e os irmãos e os irmãos. Há tantos anos, há tantos anos, os irmãos não estão terminando. O meu irmão... Eu sempre assisti os irmãos e os irmãos. Eu sempre assisti os irmãos e os irmãos. Bem, você pode ver. É isso aí. A chakras, a chakras é um poder de cada um. Mas a mãe, a mãe, a chakras é um poder de cada um. A mãe, a mãe, a chakras é um poder de cada um. A chakras é um poder de cada um. A chakras é um poder de cada um. Porém, a mãe é um demonio de medo. A chakras é um poder de cada um. A málaga em um poder de cada um. O PCL, a mãe, o pessoal também, é um poder de cada um. E aí O que é isso? 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 O que é isso?